Tá aqui, é isso mesmo, em agradecimento aos 1800 inscritos do nosso canal YouTube Caçadores de Facas, nada mais, nada menos que essa picanheira custom, parruda, mais de 6 milímetros de dorso Uma peça bem larga, pescaria, é isso mesmo, para homenagear também aos pescadores dos caçadores de facas Essa peça, só que tem um detalhe né, sua lâmina toda, toda folhada a ouro 24K Com certificado do ouro, é isso mesmo, olhado a ouro AU24K Uma peça bem larga, peça custom, espetacular, detalhe, única né, é única porque é de 1800 inscritos do nosso canal YouTube Então assim, bora adquirir essa daqui, que vale a pena, é única, exclusiva, peça custom, maravilhosa Olha aqui, a lâmina toda, toda folhada a ouro, você imagina só, isso aqui está com uma joia, meus amigos Você está com uma joia, olha o detalhe do cabo, em cristal translústico Que obra de arte né, peça parruda, uma picanheira de respeito, 10 polegadas de lâmina, totais 40 centímetros Toda, toda folhada a ouro, olha o dorso A lâmina inteira, folhada a ouro 24K, com certificado Tá aqui, bora levar, que essa é exclusiva, única dos caçadores, 1800 inscritos Top das top Tá aqui, bora levar, que essa é exclusiva, né, que essa é exclusiva, né, que essa é exclusiva